Por detrás das luzes do Natal, por detrás da saia mais aguardada do ano, por detrás de cada sorriso, por detrás dos afetos que não conhecem distâncias, existe a engenharia. Por cada partilha deste vídeo, a Ordem dos Engenheiros doará 50 cêntimos para as ações de solidariedade social da Associação Mutualista dos Engenheiros. Boas festas! Continuamos juntos no Natal com a Engenharia.